Falando em Ana, invasão da pizza dessa semana é na casa da Ana Paula. A Ana Paula mandou um WhatsApp pra mim, falando que era aniversário da Heloísa, filha dela. Ia fazer 10 anos e ela tava sem condições de fazer festinha. É claro que eu fui e fiz uma surpresa bem gostosa pra todos da família lá. Dá uma olhada. Quadro Invasão da Pizza. Oferecimento. Pizza mais. Não dá pra explicar. Tem que experimentar. Quadro Invasão da Pizza. Meus amores, invasão da pizza super especial hoje. Por quê? Porque a Ana Paula mandou WhatsApp pra gente, dizendo que tem duas filhas, mora ela, o marido e duas filhas, a Heloísa e a Maria. E hoje é o aniversário da Heloísa. Ela vai fazer 10 anos, tá fazendo 10 anos hoje. E ela falou, Fer, eu não tenho condições de fazer uma festinha pra minha filha e por isso eu queria que você viesse na minha casa trazer pizza. É claro que eu vou, Ana Paula. E detalhe, ainda estamos no Festival do Brigadeiro, aqui na Pizza Mais. Então, vai ter pizza de brigadeiro sim pra Heloísa. E a gente vai levar até uma vela que canta parabéns. Então, Ana Paula, Helô, me aguarde. Tô chegando. Gente, eu acho que é essa casa aqui. Ô, de casa! Ana Paula? Quem que tá de aniversário hoje? Oi, Ana Paula! Dá um beijo em mim! Não pode chorar, gente, que eu choro junto, meu Deus! A Luísa vem banho. A tia do TV. Oi, meu amor! Essa é a Maria? A Maria Vitória. Ô, Ana! Você não mandou o WhatsApp? Eu mandei. Você não falou o aniversário da Heloísa hoje? Quantos anos ela tá fazendo? Dez. A gente veio comemorar. Obrigado. Ela tá fazendo pastel? Não acredito! Mas, ó, deixa o pastel de lado que nós vamos comer pizza. Tá bom. Pode ser, eu trouxe pizza de brigadeiro, eu trouxe vela pra cantar parabéns pra Heloísa. Ai, que delícia. Você falou que não tinha condições de fazer uma festinha pra ela, né? Todo ano eu faço, mas esse ano não deu. Vai dar! A partir de agora, tá dando e você tá na invasão da pizza. Obrigada. Vamos entrar? Podemos? Olá! Já tô chegando e invadindo. Aqui é o Invasão da Pizza. Como que é seu nome? Sidney. Ô, Sidney, você é esposo do Natal? Sou. Hoje é aniversário da Helo? Hoje é aniversário da Helo. Então a gente vai comemorar! É benção de Deus. A gente trouxe pizza até de brigadeiro pra cantar parabéns pra ela. Com vela e tudo. Então, é. Eu já tava chorando porque eu não trabalhei esses dias. Não entra dinheiro. Quem é autônomo? Balão? Hoje é... Hoje é o dia da Helo. Dez anos. Dez anos. E a gente vai comemorar todo mundo junto. Todos os anos não é comemorar. Esse ano... Não deu nada hoje. Mas vai dar. A partir de agora tá dando. Deu. Deus é bom. Não fala para tudo. Parou tudo. Ela quer Helo? Você quer Helo? Dá um beijinho, Helo. Parabéns, meu amor. Obrigada. Obrigada. Olha o que eu trouxe pra você. Trouxe bexiga. Olha o que eu trouxe. Trouxe bexiga. Trouxe pizza salgada. Trouxe pizza de brigadeiro pra gente cantar parabéns pra você hoje, Helo. Obrigada. Dez aninhos, Helo? Dez. Escuta, aí a mamãe falou que não ia poder fazer festinha pra você. Não. Né? Você esperava uma surpresa dessa? Não. Sabia que a mamãe mandou WhatsApp pra gente falando que não tinha condições e que queria muito fazer uma festinha pra você? Não sabia. Ela fez isso e a gente tá aqui. Obrigada. Vamos comer pizza, então? Você gosta de pizza? Gosto. Então, bora comer pizza. Vamos comemorar. Tá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva, Lô! Viva! Viva! Elô! Fez pedido? Fez. Você ouviu que a sua vela canta? Canta não. Toca, gente. Olha só. A Maria. A Maria. Essa é a Maria. Fala, Maria. E é que você não ganha a pizza. Tchau. Tchau. Hoje o invasão da pizza foi. na casa da Ana Paula, porque é aniversário dessa princesa aqui, da Elô, né, Elô? Gostou? Sim. Qual pizza você gostou mais? A de brincadeira. Ah! A sua pizza bolo, né, Elô? É. Parabéns, viu, meu amor? Obrigada. Ana, gostou? Amei. Obrigada. Deus abençoe vocês. Ilumina sempre. Você é mais linda pessoalmente. Fica. Tá com as pernas bambas ainda? Tô. Ô, Sidney, gostou? Amei. Muito bom. É. Alegria da fé é tudo, né? É. A alegria dos nossos filhos são a nossa alegria, né? Meus amores, que Deus abençoe muito vocês. Parabéns, Elô, mais uma vez. E Juliano Marcos, eu estou sofrendo bullying nessa casa pelo Sidney por sua culpa. Meus amores, se você já se inscreveu no nosso quadro Invasão da Pizza, já mandou o WhatsApp, manda de novo se faz tempo que você mandou, viu? A Ana mandou e ela acreditou, né, Ana? Acreditei. E eu vim aqui e eu posso fazer o Invasão da Pizza na sua casa também, tá? Então fica ligadinho no programa e manda o WhatsApp pra mim. Obrigada, família! Ai, que delícia de quadro, gente! Ana Paula, Sidney, Elô, Maria, olha, um beijo no coração de vocês, eu amei fazer esse quadro. O Sidney ficava chamando eu de coqueirão, tirando sal de mim, gente, porque eu estava com o vestido cheio de folha e o Juliano fica pegando o meu pé aqui no programa, vocês sabem, né? Quer participar desse quadro Invasão da Pizza? Manda o WhatsApp pra mim, tá? 991-765-602. O que você vai ter que colocar nesse WhatsApp? O seu nome, o seu endereço completo e quantas pessoas tem na sua casa. São essas três coisas. Eu ainda estou recebendo o WhatsApp de gente falando, Fer quero pizza. Fer vem na minha casa, eu moro no bairro tal. E a rua? Eu preciso do endereço completo, do nome e de quantas pessoas tem na sua casa. Combinado? Eu preciso do endereço completo, do nome e de quantas pessoas tem na sua casa.